Tá piscando, tá gravando, vou começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do youtube, vamos virar devagarzinho aqui né, porque é seu filmeiro aqui que eu vou falar pra você, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar mais um carro vlog pessoal, eita limpador ruim do caramba, trocar o limpador, é bom que eu dou uma freada aqui, olha lá, água que tá no teto, escorre, aí sim hein, pra quem curte aí TVzinha, devido te ter tal aí na multimídia, essa multimídia não é original do carro né, eu já comentei com vocês, simplesmente por esse fato que a original não roda TV, não roda DVD né, ela é bem limitada, é lógico que o sinal ficou oscilando né, mas carro parado dá pra assistir aí, sei lá, o que você quiser, eu não mexi muito nessa central até agora não, mesmo porque eu comprei o carro e tô nessa correria doida né, então em breve aí tá com chuvarada também, acaba não dando tempo de gravar, deixa eu ver se tá no ângulo legal, acho que tá, por conta da chuvarada também, fica meio difícil eu conseguir um dia legalzinho e tal pra gravar né, mas é isso aí né, vou começar esse vídeo hoje pessoal falando sobre um assunto que vai aí pra rapaziada né, pra galera mais nova ou pessoal mais velho enfim, que eu já fiz vários vídeos falando sobre diversos assuntos sobre habilitação com 16 anos né, na hora de tirar a habilitação, qual o primeiro carro comprar algumas dicas enfim né, hoje o vídeo vai ser mais ou menos um tema né, rapaziada nova aí, fiz 18 anos, tirei a habilitação, vou comprar meu primeiro carro né, são os três questionamentos né, às vezes não necessariamente tenho 18 anos, pode ser tirei a habilitação, quero comprar meu primeiro carro né, eu tô falando é 18 anos pra mais ou menos se enquadrar no meu perfil de quando eu comprei meu carro né, eu de 18 pra 19 anos eu tirei minha habilitação e com 19 anos eu tinha meu primeiro carro né, que eu comprei, não ganhei do papai nem da mamãe, eu comprei meu primeiro carro com meu suor assim como esse, assim como o Civic, assim como todos os meus carros né, eu que comprei eles, eu que adquiri eles né, não precisei de papai, não precisei de mamãe pra me dar carro né, enfim acho que o vídeo é até interessante por conta disso né, se você aí tem mais ou menos esse perfil né, jovem, adolescente aí que tá pra comprar seu primeiro carro, tá tirando habilitação, qual o bom primeiro carro pra comprar né, eu vou falar um pouco mais sobre isso né, até valores né, ganho salário mínimo, será que eu consigo comprar um carro, vamos pelas partes né, vamos por partes, nem o Jack estripador né, vamos começar por partes né, é, deixar bem claro aqui que eu com 19 anos não tinha filho, moro com meus pais atualmente ainda né, embora daqui a pouco eu tô dando adeus lá né, vou tá indo pro meu apartamento que só tô esperando terminar de construir é, mas vamos lá, tinha 19 anos, trabalhando no meu emprego, ganhando, era salário mínimo na época é, então assim, não precisava ajudar em casa graças a Deus né, a única despesa que eu, que eu tinha mesmo era comigo né, pra comprar coisas pra mim, normalmente tem muitos jovens que né, quando começa a trabalhar vai comprar tênis de 300, 500 reais, calçadinhas cara, perfume importado, eu como sempre fui apaixonado por carros né, primeira coisa que eu fiz com meu salário, vocês já podem imaginar né, olha o cara furando sinal na carona é, então eu fui né, é, juntei os três primeiros meses de salário meu e dei entrada num carro, eu financei, óbvio né, como eu não ganhei carro de papai, não ganhei carro de mamãe né, ganhando salário mínimo né, 19 anos, solteiro, sem filho, não tinha nem passarinho pra criar, então assim, o salário era totalmente meu né, não tinha conta, não tinha conta de água, de luz, de telefone, de internet, TV a cabo, enfim, não tinha essas contas pra pagar né, então por esse motivo né, é mais fácil se você é solteiro né, não tem esses quesitos que eu estou falando, mano, fica mais fácil pra, por mais que você ganhe um salário mínimo e você juntar uma graninha aí e comprar um carrinho financiado né, na época eu juntei acho que dois mil, eu não lembro exato os números, acho que eu juntei dois mil reais de entrada e financei o restante em 48 parcelas, pra mim os juros gente, nunca foi um impensilho né, se eu for falar, pô, se eu for 48 e tal, eu pagava, acho que era 399 reais, e eu ganhava salário mínimo, na época o salário mínimo acho que era 550, na época eu ganhava um pouquinho mais né, porque eu trabalhava numa fábrica, então eles pagavam tipo 600 e pouco, mas aí na hora que dá os descontos lá, dava tipo 500 reais mais ou menos, 550 reais, ou seja, eu pagava 400 reais, 399 de parcela, e me sobrava 150 reais pra colocar gasolina né, então assim, era torcer pro carro não dar problema, mas graças a Deus eu né, ia juntando de pouquinho, às vezes eu não gastava né, no começo ainda, quando eu comprei o carro, colocava 50 conto, porque na época né, muito tempo atrás 50 conto, você quase que encheu o tanque né, a gasolina não tava esse absurdo de caro, mas 50 reais dava pra pra mim rodar muito legal, dava pra rodar fim de semana, dava pra curtir bacana, então sobrava cenzão, então ia lá guardando cenzão né, às vezes ia sair, ia gastando esse cenzão, mas sempre tentando administrar o dinheirinho ali né, sempre que possível, chegava décimo terceiro né, guardava o dinheirinho, às vezes eu tinha alguma coisa assim, pá, eu mexia com o som antes né, eu já tinha o som, vendia um som, eu levantava os 2 mil reais, deixava ali o dinheirinho guardadinho, quando precisava arrumar eu pegava o dinheiro né, e fui juntando, juntando, aí o salário, eu saí desse emprego, entrei num outro que eu ganhava mais né, 600 reais, meu salário foi pra tipo 800, 700 e uns quebrados né, então já sobrava uma graninha a mais né, aí eu consegui colocar roda de liga no carro, depois eu fui, saí do emprego, peguei um acertinho bom, fui, coloquei teto, enfim, fui equipando o carro do meu gosto né, então assim, dá pra administrar o dinheiro, você que ganha bem, consegui comprar o seu primeiro carro né, é financiado e tal, mas meu carro mesmo, eu comprei ele em 48, paguei em menos de 3 anos né, porque o primeiro emprego eu comecei ganhando limite, depois eu saí do emprego, entrei em outro né, ganhando um pouquinho mais e depois eu saí e entrei em outro que eu ganhava tipo dobro, triplo, então conseguia pagar tipo 3 parcelas num mês só, por quê? Porque era 400 reais entendeu, e ainda sobrava dinheiro, então é, a gente sempre procurar é, devagarzinho né, às vezes o pessoal olha, alguém andando de New Civic, o que é rico, não, eu não ganho um bom salário né, eu não sou rico, não sou né, como eu falei, o carro é eu que compro, não ganhei do papai, não ganhei da mamãe né, então assim, são coisas que eu gosto de deixar pro pessoal aí, que são exemplos né, você não precisa ter um pai, uma mãe rica pra ter alguma coisa, você pode trabalhar muito e conquistar o que você quer né, você pode comprar as coisas que você gosta, por exemplo, eu tinha muitos amigos que falavam pô, o Gui é rico, o Gui anda de carro, o Gui anda de carro né, e eu ando de ônibus e tal só que o pessoal nunca parava pra pensar que enquanto a galera tava indo pra balada, gastando 300 conto na noite né, eu tava fazendo um investimento pra mim, tudo bem que um carro não é um investimento, mas eu tava investindo naquilo que eu gosto né, eu ia pras festas também né, só que eu nunca fui de ostentar com roupa, com coisas caras assim né, o pessoal ia, comprava roupa de 300 conto, uma calça né, camiseta de marca, enfim, perfume e festa só de camarote, eu já gostava de sair, mas eu sempre fui mais simples, a única coisa que eu sempre gostei e não pra mostrar pros outros né, o que eu tenho mais simples, por gosto, por satisfação pessoal, é de carro então assim, é todo o dinheiro basicamente que desde o meu primeiro emprego eu ganhei, foi gastando com o que eu gosto que é carro né, então assim, hoje eu tenho outras prioridades, eu tenho filho né, eu tô pra, né, basicamente casado já, tô com apartamento, enfim, eu tenho outras despesas né, antigamente pra mim era carro, era roda, era rebaixar, era só um álcool hoje eu já me contento com, né, um carro bacana que eu curto, um carro que seja econômico né, um carro que não seja problemático enfim né, é uma das coisas que eu sempre procuro aí na hora de comprar um carro né, então fica esse vídeo aí de dica pro pessoal que você pode sim, é, eu mudei um pouco o foco do assunto aí, que era qual carro, enfim, mas já que eu acho que ainda dá tempo pra falar mas, é, dito tudo isso né, que você pode né, é lógico, financiado, se você não se importar, se cabe na sua parcela eu acho que, se talvez na época eu estivesse juntando dinheiro pra comprar um carro à vista, até hoje eu estaria a pé e sem dinheiro porque dinheiro não é uma venda aval né, eu ia ficar guardando, 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 guardando e na hora que tivesse a oportunidade ia gastar e não ia ter carro, não ia ter nada, então assim, ou eu financiava e comprava ou eu ficaria sem nada então assim, financei, quitei, depois comprei outro, financei, quitei, né, depois financei, quitei, financei, enfim na ordem cronológica da coisa né, sempre, é, você vai, trabalha, adquire, quita e eu nunca fui assim, quitar e vou ficar com o carro quitado né eu o primeiro carro meu que eu quitei, eu cheguei a pensar isso, falei, ó, agora eu fico com esse carro aqui um ano, dois anos e junto uma grama fodida e pego um carro mais top, pagando menos ainda só que eu falei, poxa, depois eu vou desacostumar, vai desestabilizar um pouco minha renda quer saber, vou comprar outro carro financiado pagando o mesmo do que eu pago no meu primeiro carro só que um carro muito mais top, e foi aí onde começou né, enfim, depois eu fui comprando lógico que as parcelas foram subindo, poucos preços né, o salário também, consequentemente em todos esses anos vai subindo, vai dando umas melhorias, a gente sempre procurando evoluir, sempre procurando algo melhor né então fica esse vídeo aí de dica pra galera, procura também sempre começar por baixo pessoal nunca queira começar, dar um passo também muito maior que a sua perna né, que você pode aí se prejudicar né talvez você não dê conta de arcar aí com uma despesa né, sempre estuda, coloca no papel seja consciente com as suas contas né, eu graças a Deus nunca devia um centavo pra ninguém sempre paguei minhas contas em dia né, então eu já conheço pessoas né, conhecidas que comprava carro né, carrão, é carrão mesmo, financiava né, não pagava nenhuma parcela, ficava lá enrolando fugindo do carro do banco, enfim, vinha lá com busca e apreensão, ficava com carro finão, enfim né não pessoal, sempre aí na honestidade né, querendo o certo, porque numa dessas né, pessoal de cabeça fraca que eu sei que sempre vai ter né, mas aí numa dessas o dinheiro que você deu de entrada já era fica feio, você fica com o nome sujo na praça, você nunca vai ter crédito pra futuramente quando você quiser adquirir um bem, que quiser financiar um carro hoje eu né, já tive vários financiamentos, graças a Deus, minha ficha mesmo eu não ganhando tão bem assim, a minha ficha eu passo do banco tranquilamente né nunca devinado, então é sempre legal também andar pelo certo um carro pra comprar começa de baixo, é, eu sempre indico pra molecada mais nova começa com um carrinho popular, um Gol, um Palio, um Corsa, um Celta, é um Classic, um Fox, é um Polo né, começa com um carrinho mais barato ali na casa dos 15, estourando 20 mil pra um primeiro carro é um bom valor, de 10 a 20 mil ali, eu já fiz um vídeo dando sugestões né que com certeza você vai ganhar uma experiência bacana, é, em saber, ter uma noção melhor de mecânica, como é que é manter um carro no ano, de combustível, de PVA, de peças, enfim então você começando com um carro mais barato, você vai adquirir uma experiência bacana eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa é a primeira vez que você tá vendo, gostou se inscreve aí no canal, deixa seu gostei, compartilha, favorita é, vou acender a luz aqui, vou ficando por aqui, um abraço, valeu, tchau, tchau tchau tchau